Olá pessoal que acompanha meu canal Bom e no vídeo de hoje após a gente ter realizado a cova Feito a adubação da mesma A gente vai estar procedendo o plantio de uma muda de pêssego Então como eu já falei no vídeo anterior Sobre a adubação Os adubos que eu incrementei aqui junto ao solo Foram adubos destinados a cultura do pêssego Se vocês pretendem plantar outra frutífera Vocês devem consultar um técnico Agropecuária ou agrícola Ou até mesmo um agrônomo Para que ele possa receituar os devidos adubos Ou até mesmo vocês podem acessar o site da Embrapa Que lá tem uma coleção completa De todas as frutíferas Praticamente todas E lá descreve todas as necessidades de adubação Os nutrientes que ela precisa em maior demanda Então dá uma olhadinha lá pessoal Então vamos para o plantio Pessoal uma dica importantíssima para plantio Vocês deverão realizar o plantio em um dia como este meu Nublado Acabou de chover aqui E daí deu uma trégua a chuva Eu aproveitei para vir fazer o vídeo pessoal Todo e qualquer tipo de plantio que vocês forem plantar Plantem em um dia que está nublado Assim como este meu Ou que está com aquela garonha bem fininha pessoal Porque daí a plantio não vai desidratar Então vamos para o plantio O que a gente vai precisar para a gente proceder ao plantio Aquela cavadeira que a gente utilizou para fazer a cova E uma simples faquinha pessoal Já explico o porquê Até mesmo vocês já sabem o que eu vou utilizar ela Aqui nos outros vídeos que eu já falei Agora deixa eu só falar uma coisa aqui Vocês devem estar se perguntando Nossa mas o Matheus vai fazer um plantio De pêssego Num local que está muito sujo Olha quanto mato que tem desenvolvido Quanta planta espontânea Pessoal Todas essas plantas que tem aqui Estão servindo de cobertura Porque antes não tinha cova aqui E eu deixei que ele se desenvolvesse Para que ficasse a cobertura do solo O que essas plantas vão ajudar Então fica aí a curiosidade de vocês Eu não vou falar Se vocês quiserem que eu contem o próximo vídeo Eu estarei à disposição para fazer um vídeo Especialmente falando sobre a utilização dessas plantas Mas não se preocupe pessoal Vou estar fazendo uma roçagem agora Assim como aqui no outro lado Que já foi roçado Como vocês podem ver Está tudo roçadinho Então mas Fica a dica aí Se vocês tiverem curiosidade Por favor comenta aí embaixo Que eu estarei fazendo um vídeo Para falar para vocês O porquê dessas plantas aí Então vamos lá pessoal Lembra da estaca que eu coloquei no meio aqui Então agora a gente vai fazer o posicionamento Estão vendo que aqui tem uma rua À frente de plantio Uma linha de plantio Então a gente vai posicionar Essa estaca bem rente A essa rua de plantio E aqui também pessoal Como vocês podem ver Tem mais uma rua de plantio Então a gente vai Deixar ela bem retinha A essas linhas de plantio Pronto Já localizei A minha estaca Agora eu tiro ela com cuidado Pessoal Não mexo ela para os lados Apenas puxo ela para cima Fica assim A gente vem aqui Com a nossa cavadeira Vou fazer o buraco Bem rapidinho aqui E já volto pessoal Então pessoal Já realizei aqui o buraco É o centro da cova E agora a gente vai pegar A nossa muda Esse aqui é um pêssego Enchertado Como vocês podem ver aqui Foi enchertado É um pêssego Da variedade chimarrita Pessoal Agora A gente vai utilizar A faquinha Estão vendo Essas raízes aqui A gente vai fazer Um sistema de poda Vai eliminar elas Porque elas quebraram E Para que possa desenvolver Novas raízes A partir do momento Que a planta Começará a desenvolver A gente vai cortar aqui Então Já cortei Retirei Como vocês podem ver Eu eliminei Todas aquelas raízes Que estavam por fora E agora a gente vem E corta aqui Pronto Já cortei Pessoal Agora aqui Como vocês podem ver Está bem desenvolvido O sistema radicular Dessa minha planta Agora a gente vem Coloca ela Agora a gente deve Encontrar A posição correta Que ela melhor Se adapta Pessoal Deixa eu mexer A gente vem aqui Para cima Posiciona ela Alinhada com as outras Linhas de plantio E começa a colocar A terra Aqui Coloca a terra Aqui Lembrando Pessoal Que de suma importância Vocês Deixaram O enxerto A uns 10 centímetros Longe do solo Para que ele Pegue luz solar E evite Que fungos E bactérias Possam Contaminar Sua planta Apesar Que essa minha Aqui O enxerto Já está Bem cicatrizado Então agora A gente vem Dar umas leve E pressionar Então pessoal Se Vocês Quiserem fazer O tutoramento Dessa planta Em imediato Após o plantio Vocês estão Corretos Eu não estarei Fazendo O tutoramento Agora Porque Daqui a uns 30 dias Eu já estarei Fazendo a poda Nessa planta E eu gosto Sempre de colocar Depois que a gente Faz a poda Por que? Porque o pêssego Ele solta Bastante broto E as vezes O local Que a gente Colocar a estaca Acaba atrapalhando O desenvolvimento Dos brotos Então De plantio Era isso Pessoal Era as dicas Sobre O O ambiente Como que deve Estar nublado Agora Não vou precisar Fazer uma rega Aqui Não vou precisar Irrigar Porque está Úmido o solo Se vocês Se o solo De vocês Estiver um pouco Seco Vocês devem Molhar Para vocês Verem se está Seco ou não É só Colocar o dedo Se sair sujo Assim como Esse meu Deixa eu até limpar Para fazer novamente Para vocês Verem Tudo bem Está um pouco Sujo Mas observe Para vocês Ver como Como é Que gruda A terra Tão úmida Que está Então é Sinal Que está Bem úmido Mesmo Então Dica de plantio Era isso Agora Uma dica Importantíssima Eu não tenho No momento Aqui Daquela forma Que eu fiz Com a garrafa No pé de carambola Vai ter o link Na descrição E no card É só você Clicar Coloca a garrafa Aqui Nas outras Que eu plantei Todas elas Já coloquei Vamos até lá Para que vocês Possam ver Não coloquei Nessa aqui Ainda porque Porque Nessa pessoal A garrafa Não se encaixa Aqui Eu tenho que cortar A garrafa Está fazendo Daqui a pouco Isso Vamos ver Aqui Essa aqui Vou mostrar Nessa Olha pessoal Como vocês podem ver A planta Eu plantei Antes de ontem Essa muda E já coloquei A garrafa Ela está bem fixa Porque Para que a formiga Não corte O nosso pé de peixe Eu tinha Alguns pés De nectarina Plantado Logo mais Ali As formigas Comeram Fizeram O corte De todas As folhas Porque elas Carregam As folhas Até o seu Formigueiro E lá Um fungo Faz Esse alimento Dessas folhas E depois As formigas Se alimentam Da sobra Que o fungo Produz E isso aqui Impede Que a formiga Suba Porque é bem lisa Ela não consegue subir É importante Que vocês Fixem bem Ele no solo E não deixem A terra Para que a formiga Consiga subir Ok pessoal Então esse é o meu Pomar Que eu estou iniciando Agora De pêssego Tem um pouco De nectarina Também Vou vir aqui Em um local Que estava agora A pouco É A dica Para um próximo Vídeo Pessoal Poda Então esse aqui Eu podei E como vocês viram Não está com o tutor Então vou colocar o tutor Agora para ele ficar reto Alguns aqui Eu já coloquei o tutor E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Quem gostou do vídeo Não esquece de deixar Aquele like Se inscrever no meu canal Ative o sininho Das notificações Para que você possa Ficar por dentro De todos os vídeos E não perder nenhum vídeo Curta nossa página No facebook Se você não faz parte Ainda do nosso grupo Do whatsapp Deixe seu número Aí nos comentários Com o DDD Que eu estarei adicionando Você logo mais No nosso grupo Então era isso pessoal Forte abraço E até o próximo vídeo Olá pessoal Que acompanha meu canal Bom No vídeo de hoje Eu estarei ensinando a vocês Como transplantar Essas belíssimas mudas De maracujá E aí